E aí Badegas, tudo beleza com vocês? Por causa de tudo na paz de Deus Enchei na caixa aqui, enchei nas caixas aqui né Pra descer irrigando as plantas, vou mostrar pra vocês aqui Tidão tinha feito a frente como vocês viram, na roçada E hoje ele voltou aqui, deu talento aqui Não deu pra enfilmar ele trabalhando não, roçando Por conta do meu trabalho, que eu tava no trabalho né Na coleta do leite Aí Tidão deu talento aqui ó E agora deixar Tá, uma murchada nesses matos aí pra rastelar né Ou então deixar eles aí secarem né, que vira adubo Acho que eu vou deixar secar, não vou nem rastelar Eu rastelo mais próximo da casa ali ó Do jardim, lá da gruta Aí, aí deu talento aqui E ficou bom, porque era só aquele mato tão alto Vocês lembram né, dos vídeos anteriores Positiva E o feijãozinho aí, já deu o que tinha de dar Então vamos também Limpar aqui, arrancar eles né E ver aí se a gente dá outra plantada aí Planta outra Outra roça aí de feijão Isso aí Ficou muito bom Badegas Outra coisa, ó aqui Não dava pra andar Era só mato Vocês lembram Nos vídeos anteriores Agora aqui ficou bacana Ficou massa Positiva Positiva Cheguei agora do leite né Aí Tidão tava aí mais cedo Dando uma roçada Como vocês estão vendo aí Não deu pra enfilmar pra vocês Ila roçando Por conta do meu trabalho né Eu saí hoje De madrugada Pra coleta de leite Cheguei agora Tomei um banho E agora pegar o rango né Ó Almoçar Positiva Tá por cá Vendo o serviço de Tidão Enchendo a caixa ali Beleza Aqui o tempo hoje Tá meio nublado Ó Como vocês podem ver aí Ó Tá meio nublado Pem Deus vai vir uma chuvada aí pra nós Com a aguinha Deus mandar aí Positiva Inicite Ninho em roça É assim Badegas Aí não perde nada Esses blocos aqui Foi de uma parede Que tinha ali Mais na frente ali Próximo do carro Né Passei ali Aí tirei ali com cuidado Um tempo atrás aí Deixei aqui Eu já vou usar eles Pra aumentar o passeio aqui Da frente dessa construção aí Que a gente tá fazendo Aí ele vai pegar mais ou menos aí Um metro Da ponta ali ó Da construção Né E vir mais ou menos aqui ó Pra aumentar o passeio Sempre tem que aproveitar aí Os materiais Né Porque o negócio não tá fácil não Material Meio de construção Tá caro Viu Ele era aqui um muro Ó Como eu tirei Aproveitar os blocos Né Pra fazer aqui ó Aqui eu tô aumentando a sala Fazendo um quarto E uma suíte Pra meu filho Essa frente aí Vai Vai entrar aí um Umas bonecas Né Que fala Umas bonecas Umas paredes aí Vai ter quatro de janela A um aí Positiva E é devagar É assim devagar Que as coisas vão acontecendo Porque A gente é trabalhador Corre atrás Né E O money Tá difícil Vai devagarinho Mas tá indo Tá indo Graças a Deus Já tem as janelas aqui Pra comprar Pra Comprar não Já tá comprada Pra colocar Pra instalar Né E é assim Fazendo as coisas Pouco a pouco Né Espa Paquinha Menininho E é isso aí Confirindo a limpeza E te dão Ficou bom Vamos ver a caixa Ali se já encheu Cinto não para não Badega E a caixa Aqui encheu Ó Vou abrir agora Pra encher De cima E aí Badega No vídeo Anteriores aí Vocês viram aí Né Duas combinhas Dois filhóis de pomba Aí Que a gente Resgatou Infelizmente A gata Comeu a mãe dela Né Das combinhas Aí a gente pegou Estamos Criando Alimentando Né Aí vocês Vão mostrar pra vocês E pra vocês verem A evolução delas Já tá Bem esperta elas Estamos aqui Molhando aqui Pezinho de Banana E aí Badega Fala de onde vocês são aí Escreva no comentário Vocês moram em roça Na cidade Em sítios Né A vida no sítio aí É muito bom Viu É prazeroso Tudo no sítio é bom A simplicidade Que é a magia da roça Você pega um pão seco Passa uma manteiguinha Bota no fogão a lenha Faz uma farofinha de ovo ali Um mexido Bom demais Viu Recomendo aí Quem tem vontade De comprar um sítio É outra qualidade de vida É trabalhoso A gente trabalha muito Né Não para Sítio não para Mas É gratificante É muito bom Muito bom Aconselho aí vocês Positiva Estamos por cá Molhando as plantas Né Encher a caixa ali Como vocês viram Agora estamos olhando Os pés de banana Os demais aqui Vamos que vamos Ô Badega Dá até vergonha Mostrar a vocês Mas isso aqui Era a nossa horta Viu Aí veio o período Chuvoso Né Limpamos Chuva Limpamos Depois largamos De mão Aí deixamos Só os pés De abóbora Né Que abóbora Não tem isso aí Já vai nascendo Os pés de tomate Aqui já está Murchando Deu bastante Né Melancia Zinha ali Mas está assim Acho que não vai não Está muito Seca Melancia Não gosta De muita água Né É como foi um período Chuvoso Para a gente Graças a Deus Pela chuva Mas melancia Não gosta muito De água Ali tem uma cenoura Está no meio Dos matos Ali vocês não estão vendo Cebolinha Né Faz até vergonha Mas Depois eu vou dar o talento Nessa Nessa horta aí Só ficou mato Mas assim mesmo É coisa demais Aí a gente O trabalho da gente Né O meu aí Vocês sabem Que é a coleta de leite Então é que aperta as coisas Aí Como vocês viram Aqui no pomar Aqui Já foi limpo Né Pós chuva Ali o das águas Né Fim de ano Início de ano Aí Mas Sempre vem uma chuvinha Mas não com a intensidade Igual foi Né A chuva das águas E Aqui já foi limpo Agora aqui É cair para dentro Aí para limpar também Do outro lado ali Vocês não estão vendo Plantei maniva De fora a fora Estou esperando Ela sair os brotos Né Na hora que limpar Não Para dar para ver elas Para Para não acabar arrancando Estourado no mato Positiva Badega Vamos que vamos Olha os pés Aqui de banana Os pés de banana Está aí bonito Ó Os vídeos anteriores Aí tem Plantando eles Né Cresceu rápido Graças a Deus As favinhas Estão indo Vendo as favas Essas favas Vem lá de Pirrocha Aí Pirrocha As favinhas Estão indo Plantei aqui Plantei do lado de lá Vamos caçar ali Enquanto está molhando Ali as Bananeiras Vamos caçar um cafezinho Né Depois do almoço Aí um cafezinho Um Cafezinho é bom Está zoando Um negócio ali No liquidificador A mulher já deve Estar fazendo Alguma coisa Para nós Não para E aí Joyce Bota um cafezinho Para nós Está fazendo o que Aí Badega Num bolinho de milho Não para não Quem gosta de café Nós Serviço Badega Um cafezinho Vocês dão licença Aí que eu vou tomar Meu cafezinho A gente volta Logo logo Positiva Voltamos Badega Já tomamos Um cafezinho Já deu uma despertada Vamos cuidar Aqui Da molhada Da molhada Das plantas Positiva Vamos que vamos Agora onde Deixa eu ver Fazer um radinho Aqui Vamos aqui Nos pés de fruta Pés de fruta Badega Depois do almoço Tem que beber Um velho café Para dar aquela Despertada Aqui a gente Acorda muito cedo Quatro horas da manhã A gente já está de pé Coando um café No fogão Depois de meio dia Vai dando aquela Morrinha Depois que bebe um cafezão Reanima de novo Olha quem está aqui Minha princesa Beleza Essa é minha sobrinha Mais nova Tem uma sobrinha Mais velha Essa é mais nova Como é seu nome Minha velhinha Você vai dar comida O passarinho Mais tia Joyce Vai Espombinha né Seu avô Te chamou de que Minha velhinha Pode bota De que Pode bota Foi mesmo Seu avô falou isso Pode xingar a vovó Pode xingar a vovó Não pode né Falar que ele É pós de bosta Bora sentar aqui Que tia vai pegar Vai pegar Ei vadega Dando um talento Agora no jardim Estava passando aqui Meu pai chegou Pegou um pouco Ali na máquina Pra dar um O grau Ali Final da tarde No flor de maria E aí Badega Se tu para não Minha mãe chegou Aqui agora Mas meu pai No cidela Trabalhando lá Deu uma pegada Aqui foi o que Isso que a Bento Enchou viu Olha Enchou Ela trabalhando Lá no cidela Cortando lá E pegou Um espinho de cidela E aqui no cidela E aqui no cidela resta E aqui no cidela Para mais um pouco O que você quer E aqui no cidela Doce que vai Eu vou E aqui no cidela Foi muito bom, viu? Muito abençoado. Abraço pra vocês aí. E aí, Lili. Oi, Lilizinha. Oi. Oi, minha velhinha. Vai vir ali as pombinhas ali pra você dar a comida, né, minha velhinha? Caçulinha. Oi, Badega, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.